Capítulo 12 A volta ao trabalho No dia seguinte à chegada, Raul e Márcia retornaram ao hospital. A alegria presente no rosto do casal contagiava todos, que ficavam felizes em revê-los. E aí, temos herdeiro à vista? Meio sem jeito, Márcia respondeu. Calma, ainda é muito cedo para pensar em herdeiro, não acha? Cedo? Nossa, pensei que já fossem voltar com três, disse Rubens, brincando. Você, hein? Respondeu Márcia, um pouco encabulada. Tenho o dom de me deixar sem jeito. Brincadeira, amiga, respondeu, dando-lhe um beijo nos cabelos sedosos. Virou-se para Raul e completou. Com todo o respeito, chefão. Todos sorriram. Chega de farra, disse Raul. E as coisas, como estão? Tudo em ordem com os pacientes? Raul e Márcia perceberam o constrangimento de todos. Preocupado, ele voltou a perguntar. Aconteceu alguma coisa enquanto estivemos fora? Rubens adiantou-se, segurou Raul pelos braços e respondeu. Com os pacientes está tudo em ordem. Nenhuma novidade. Mas, mas, repetiu Raul, temos uma notícia muito desagradável. Triste mesmo. Diga, Rubens, o que aconteceu que o deixou assim tão temeroso em dizer? É Solange. O que tem Solange? Foi a vez de Márcia perguntar, preocupada. Os pais dela sofreram um acidente de carro quando voltavam da chácara e... E? Infelizmente morreram. Perplexo, Raul perguntou. Os dois? Infelizmente, sim. Os dois morreram no local. Nada foi possível para salvá-los. Não é possível, exclamou Márcia. Quando foi isso? Faz quase 15 dias. Então, aconteceu assim que viajamos? Sim, logo em seguida. Por que não nos avisaram? Teríamos voltado. Solange não deixou. Sabia que voltaria e não queria interromper a felicidade de vocês. Ela disse, essa viagem é uma só. Eles têm direito a ela. Quanto aos meus pais, nada poderão fazer. É melhor deixá-los fora dessa tristeza. O momento deles agora é de alegria. Raul e Márcia se olharam e pensaram a mesma coisa. Como Solange mudou? Como ela está? Perguntou Márcia. Você pode imaginar. Inconsolável. Dá pena de ver o estado em que ficou. E Vinícius? Como está? Vinícius está muito bem. E sua mãe é que está muito abalada. Deprimida. Acredito mesmo que vai precisar de vocês. Que são, na realidade, seus únicos amigos. Márcia, voltando-se para o marido, disse. Raul, precisamos vê-la. Vamos até a casa dela? Sim, querida. Vamos. Dê-me apenas um tempo para ver como estão meus pacientes. E vamos em seguida. Está bem. Aguardo-o na minha sala. Em duas horas, mais ou menos, Raul e Márcia chegavam à casa de Solange. Dona Solange, visita para a senhora. Solange direcionou seus olhos tristes para Matilda, sua fiel secretária do lar, e respondeu. Não desejo receber ninguém. Já lhe disse, Matilde. Não estou para ninguém. Seja quem for. Matilde, sabendo quanto ela iria gostar de recebê-los, pediu que entrassem, ignorando a decisão da patroa. Márcia e Raul entraram e se surpreenderam com o aspecto da amiga. Encontraram-na sentada a inconfortável poltrona, com Vinícius no colo, tentando fazê-lo dormir. Olhos tristes, fisionomia batida, dava a impressão de nada fazer para aceitar a situação que vivenciava. Seu aspecto descuidado em nada lembrava a moça de beleza estonteante que sempre fora. Solange, gostaríamos de dar um abraço. Soubemos há pouco do que aconteceu com seus pais. Viemos trazer-lhe nossa solidariedade e nos colocar à sua disposição, para o que necessitar. Solange, assim que os viu, deixou um sorriso aflorar em seus lábios. Márcia, Raul, meu Deus, que bom que vocês vieram. Preciso muito de vocês, dos conselhos, da ajuda. Estamos aqui para ajudá-la. Como já lhe disse, conte sempre conosco para o que precisar. Se não for machucá-la ainda mais, gostaria de saber como tudo aconteceu. Disse Raul. Para vocês, não me importo de falar sobre isso. Foi uma tragédia, Raul. Meus pais vinham da chácara quando, em uma curva, um caminhão perdeu a direção. Atravessou a pista e chocou-se de frente com um carro de papai. O choque foi tão violento que eles morreram na hora. Ficaram presos nas ferragens. Foi horrível. Não consigo acreditar que tudo isso tenha acontecido de verdade. Parece um pesadelo do qual preciso acordar. Não posso suportar minha vida sem meus pais, que tanto me amavam. Márcia passou a mão pelos cabelos de Solange. Tudo isso vai passar, minha amiga. Seu coração vai se acalmar. É preciso dar tempo ao tempo. As pessoas que amamos, quando partem, continuam conosco pelo afeto existente. A distância existe para os olhos, mas não para o coração. Mas é tão triste, Márcia. Solange, você se lembra das conversas que tivemos sobre a vida após a vida? Márcia, você quer dizer que a vida é depois da morte, não? Não, Solange. Quero dizer a vida após a vida. Porque a morte não passa de uma breve despedida. O início de uma outra vida, que é a real. Mas que nós esquecemos quando encarnados. A morte existe somente para o corpo físico, com a falência de seus órgãos. Para o espírito. A vida ressurge com toda a sua plenitude. Quando o homem acaba, a alma começa. Dizia Vitor Hugo. É difícil aceitar isso com tranquilidade, Márcia. Sinto tanta falta de meus pais, que chega a doer dentro de mim. Raul, que até então estivera silencioso, interveio. Solange, quando aceitamos a vontade do nosso pai, damos a nós mesmos as condições de equilíbrio e paz. Seus pais com certeza estão amparados. Deixe-os livres para seguirem sua evolução. Eles não a esqueceram. E com certeza vão pedir por você. Diga-me, Raul, o que posso fazer se ainda sinto falta deles? A cada dia que passa, parece que a saudade aumenta. Essa ausência machuca minha alma. Solange, veja bem. A saudade, a falta que você sente de seus pais, essa vontade incontida de chorar, são reações normais. Eles se foram há muito pouco tempo. E é natural que você sofra. A separação dos nossos entes queridos é dolorosa. Afinal, somos seres comuns com reações comuns. O que não é prudente é se desesperar, blasfemar contra a vida, revoltando-se contra a vontade de Deus. Tudo acontece seguindo sua lei e sua justiça. Conosco não é diferente. O pranto saudoso, equilibrado, as lágrimas de amor, não prejudicam. Desde que sigam a trajetória natural. Com tranquilidade, Raul continuou. O tempo coloca todas as coisas nos lugares certos. O desespero, a inconformação, o sofrimento, desarrozoado, esses sim prejudicam aqueles que partiram. Porque levam até eles a angústia, a revolta, demonstrando falta de fé no Criador. Meu Deus do céu, o que devo fazer, então? Confiar em Jesus e no seu auxílio. Colocar sua atenção em seu filho, tão pequeno ainda, e que necessita tanto de você, e também na sua saúde, sem descuidar das orientações recebidas. Solange, com um olhar absorto, disse, Tenho tantas perguntas para lhe fazer, gostaria de sair dessa confusão que está na minha cabeça. Solange, todos nós temos muitas perguntas durante toda a nossa existência. Nem sempre encontramos as respostas, porque geralmente não estamos preparados para elas. E quando essas vêm, nem sempre estão de acordo com o que esperamos ou queremos ouvir. Foram interrompidos por Mathilde. Dona Solange, a mesa para o chá está arrumada. Não gostaria de vir com seus amigos? Fiz os quitutes que a senhora tanto gosta. Com indiferença, Solange respondeu, Obrigada, Mathilde, mas não sinto fome. Dona Solange, desculpe, mas a senhora não está sendo delicada com seus amigos, disse Mathilde. Acompanhe-nos pelo menos até a mesa. Muito bem, Mathilde. Não acredito que Solange vai nos privar de saborear esse chá e seus quitutes tão famosos. Não posso aceitar isso, disse Márcia brincando. Solange, caindo em si, respondeu meio sem jeito. Desculpe, Márcia. Perdoe-me. Estou tão confusa que nem percebi o quanto fui indelicada. Não precisa se desculpar, amiga. Só se alegra um pouco quando coloca Vinícius em seu colo. Não sei o que fazer. Mathilde tem razão, Solange. A vida continua e tenho certeza de que seus pais não gostariam de vê-la assim, sem reagir ao sofrimento. Vinícius merece uma mãe alegre, que lhe mostre o quanto é feliz por tê-la ao seu lado. Deixe que ele inicia sua vida aqui na terra, em meio à alegria, a felicidade, junto de sua mãe. Ele tem esse direito. Solange silenciou por alguns instantes. Raul aproveitou este momento e completou. Solange, a vida sempre vai nos oferecer oportunidade de aprendizado. Nem sempre esses momentos são os mais felizes, mas com certeza são os que precisamos para abrir os nossos olhos. Acordar, lutar e vencer os desafios impostos. Os sofrimentos não acontecem sem causa justa. Vencer as aflições pelas quais passamos é vencer a nós mesmos. É nos proporcionar chances de nos melhorar como criaturas de Deus. Tentando esconder pequenas lágrimas que embaçavam seus olhos, Solange respondeu. Vocês estão cobertos de razão. Jesus há de me dar forças para reagir. Comece agora, disse Matilde com sua simplicidade. Tem razão. Vamos então, Matilde. É uma quituteira de mão cheia. O lanche transcorreu com certa alegria. Todos se deliciavam com o chá e os quitutes feitos com carinho por Matilde. Raul e Márcia, percebendo estar Solange mais tranquila e confiante, despediram-se da amiga e voltaram para o hospital, para a rotina costumeira, prometendo retornarem assim que possível. Deus não envia nada de graça, mas dá-nos oportunidade, o esclarecimento e condições para alcançarmos nosso equilíbrio, que devemos buscar através de nossa reforma interior. Nota do livro A Essência da Alma A Essência da Alma A Essência da Alma